Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao perfil do César de São Caetano aqui no Facebook. Tudo bem com vocês? Mandem aqui nos comentários por gentileza, se vocês me escutam bem. Tudo bem com vocês, gente? Bom dia a todos e todas. Bom dia, nossa aula hoje, nossa aula ao vivo hoje. Oi Ernestina, bom dia. Tudo certo? Nossa aula de hoje vai ser uma aula de pilates, tá? Pra nossa aula, pra quem tá aqui já chegando, nós iremos utilizar um colchonete, né? Que pode ser um tapete ou um edredom, alguma coisa assim. E também uma almofada, beleza? Uma almofada que você tenha na sua casa, se você não tiver algum travesseiro que você não esteja utilizando, tá bom? Não é pra voltar pro sono, tá? É pra fazer exercício, beleza? Então uma almofada aí, qualquer almofada que você tenha na sua casa, Esse é o material que a gente vai estar utilizando, beleza? Certo? Oi Marli, bom dia! Tô bem? Tamo junto. Tudo bem então? Lembrando, né? Pra aula de hoje a gente vai trabalhar o método pilates e a gente vai utilizar o material que é uma almofada. Uma almofada, beleza? Além do seu colchonete, seu tapetinho, tá bom? Oi Tati, bom dia! Alex, bom dia! Tranquilo? Vou esperar mais um minutinho, aí a gente já começa, tá bom? Muito bem! É isso aí! Ah, muito bem! Coloca uma roupa confortável, né? Não precisa estar com tênis, pode ser descalça ou com uma meia antiderrapante, beleza? Meu piso aqui, ele é bem escorregadio, então eu... Ou eu fico descalça ou eu uso uma meia antiderrapante, que é aquelas de pilates mesmo. Oi Claudinete, bom dia! Tudo bem, já se acertaram aí, pegaram as coisas que a gente vai utilizar? Um colchonete e uma almofada. Uma almofada. Minha tá preparada aqui já. Lembrando, né? Não é pra gente voltar aí o nosso sono, né? Não vai utilizar a almofada ou o travesseiro para realizar os exercícios. Oi Vanda, bom dia! Tranquilo pessoal, então vamos lá, vamos começar a pegar as coisas de vocês, tá? Lembrando, né? Pra tirar o comentário da tela, só arrastar pro lado direito, você empurra ele, você tira e consegue visualizar melhor a imagem aqui. Tudo bem? Beleza? Eu vou deixar um pouquinho os comentários, qualquer coisa, qualquer demanda, vocês vão me mandando aqui, tá? E aí a gente vai conversando, eu vou dar início à nossa aula, tá bom? Vou soltar uma musiquinha e a gente vai nessa. Orivaldo, bom dia! Prepara aí o seu colchonete e uma almofada. Vamos lá então pessoal, vamos começar? Seguinte, semiflexiona um pouquinho o seu joelho, tudo bem? Ponta dos pés, apontando para frente, contrai o abdômen, tranquilo? Os pés na largura dos ombros, segura a frente a sua almofada, tudo bem? Segura ela a frente na linha do seu peitoral. A gente vai girar o nosso tronco, realizando a respiração. Então eu inspiro, solto o ar, giro o tronco, contraindo o abdômen. Eu não giro o meu quadril junto, ele permanece intacto e a gente só gira a cintura. Respira, beleza? Inspira, solta o ar, contrai o abdômen, retorna. Já vai trabalhando a respiração do pilates, tá bom? Toda vez que você solta o ar, você leva o seu umbigo lá para a coluna. Pensa que nesse exercício, o seu umbigo está tracionando, ele está te puxando, tudo bem? O peitoral acompanha, o rosto acompanha. Respira, solta o ar, inspira, solta o ar, ins, ex, ins, ex, relaxa os ombros, não tensiona. Tenta não levá-los, projetá-los para as orelhas, ins, mais uma vez de cada lado, ex, ins, ex, ins, beleza? Tudo bem? Oi, Margarida, bom dia. Delma, vamos lá. A gente vai trabalhar o pilates hoje e a gente vai utilizar uma almofada, tá ok? Oi, Mar, bom dia. Certo? Vamos lá, então, seguindo. Almofada à frente do seu corpo, aí na linha do seu umbigo, tudo bem? Um pouco mais direcionado para o seu quadril. A gente vai trabalhar um pouquinho o equilíbrio, tá bom? Eu vou flexionar uma das pernas, levando o joelho em direção à minha almofada. Não é a almofada em direção ao joelho, beleza? É a perna que sobe, não tensiona os ombros, une os dois pés, você vai inspirar, solta o ar, contrai o abdômen, leva o umbigo na coluna, sobe e desce, solta o ar, sobe e desce, beleza? Vamos lá? Recruta bastante o músculo do seu abdômen, deixa ele te auxiliar aí no exercício, no equilíbrio. Controla o movimento, faz um movimento suave, tenta não subir e descer rapidinho, tudo bem? Inspira, solta o ar, sobe e desce com a mesma perna, não tensiona os ombros, mantém a almofada à frente do seu corpo, isso, mais dois movimentos com esse lado e depois a gente inverte. Isso, organiza o seu corpo aí e a gente vai trocar o lado, beleza? Mantenha a mesma postura, equilibra, une os dois pés, solta o ar, sobe, flexiona quadrinho e joelho e desceu. Solta o ar, ins, ex, três, ins, ex, quatro, cinco, até oito, seis. Ó o equilíbrio, mais dois movimentos, solta o ar, isso, último, beleza? Tranquilo? Por enquanto a gente só tá acordando o nosso corpo, beleza? Ainda os pés paralelos aqui, a linha do ombro, tudo bem? A almofada à frente do seu corpo, você vai subir, levar ela lá em cima, em direção ao teto e à medida que você faz esse movimento, ponta de pé, ok? Como fica a respiração? Ins, ex, ins, ex. Olha o equilíbrio aí de novo. Ins, ex. Ponta de pé, contrai o abdômen, subiu. Ex, ins, ex. Controla o movimento, de novo, tenta não subir e descer rapidinho. Vamos lá, continua, mantém esse mesmo padrão de movimento, só vou verificar aqui. Oi, Marielena, bom dia. A almofada, tá bom? A almofada e um colchonete. Beleza? Vamos lá, continua, mais dois movimentos. Último. Isso, beleza? Gira a almofada. Tudo bem? Palma da mão, como se fosse encontrar palma com palma, ok? Você vai fazer uma força, como se estivesse aproximando as duas mãos, apertando a almofada, ok? Não tensiona os ombros, não tensiona, tudo bem? Flexiona o seu cotovelo, ele não precisa ficar estendido, tudo bem? Deixe uma distância aí de mais ou menos um palmo do seu peito, a sua almofada, tranquilo? O que nós faremos por enquanto? Você me flexiona o seu joelho, eu só vou apertar e relaxar. Apertar e relaxar. Coloca energia no seu movimento e faz o movimento sair daqui e chegar até os dedos, tudo bem? Não é só apertando o dedo, não é. Você faz a força e tenta sentir toda a musculatura aqui do braço, beleza? Vamos lá? Por enquanto só isso. Inspira, concentra, solta o ar. A gente já está trabalhando o braço aqui, mas eu já estou também movimentando aqui a musculatura do meu abdômen. Ativando o meu abdômen, solta o ar, contrai o abdômen, leva o umbigo na coluna, aperta e relaxa. Aqui vocês não vão observar o movimento na minha ação, né? Eu só estou apertando. Não sobe, não desce, não puxa, não estica, beleza? Continua. O tempo da expiração é o tempo que você vai apertar. Solta o ar. Apertou. Inse, relaxa. Es, aperta. Es, inse. Es. Inse. Es. Inse. Es. Mais dois. Inse. Es. Beleza? Segura a almofada à frente do seu corpo novamente. Deixe o seu cotovelo semiflexionado, beleza? Os pés na linha dos ombros, ok? O que nós faremos? Mantenha o joelho semiflexionado. Eu vou descer o meu tronco, formando uma mesinha. Não entorta, não é alongamento, ok? Tranquilo? Não flexiona para alongar. Mantém. Tenta manter o mais reto que você conseguir, beleza? A gente só vai segurar a almofada aqui. Cotovelo semiflexionado. E eu volto. Inspira. Solta o ar, contrai o abdômen. A gente está ativando aqui a musculatura abdominal, posterior de coxa. E volta. Inse. Es. Não arredonda. Mantém retinho. Joga o bumbum lá para o teto. Inse. Es. Inse. Es. Inse. Es. Inse. Es. Mais dois movimentos. Inse. Es. Es. Mantenha o joelho semiflexionado, ok? Ele não desce junto. Agora a gente só vai unir os dois últimos exercícios. Tranquilo? Lembra aqui que a gente apertou? Bom, a gente desce, lá embaixo, aperta, relaxa e sobe. Beleza? Inspira. Solta o ar. Primeiro o movimento. Vamos por partes. Desceu. Alinhou. Retinho. Encaixa a escápula, né? Não é arredondando. Aperta. Relaxa. Relaxa e sobe. Inse. Es. Aperta. Relaxa e sobe. Desceu. Contrai o abdômen. Usa a musculatura abdominal. Aperta. Relaxa e sobe. De novo. Aperta. Relaxa e sobe. Um movimento de cada vez. Desce. Contrai o abdômen. Escápula encaixada. Não arredonda a coluna. Aperta. Relaxa. Subiu. Mais dois. Solta o ar. Contrai o abdômen. Apertou. Relaxou. Subiu. Último. Beleza. Ótimo. Mantenha novamente aí. A gente só vai alongar um pouquinho. Compensar um pouquinho. Mantenha os pés paralelos. Ok? Desce. Arredonda agora. Leva a almofada lá no chão. Cabeça entre os dois braços. Só alonga um pouquinho. Segura. Segura. Mantenha. Respira. Respira normalmente. Respira normalmente. Respira. Vai soltando o ar Vai subindo Encaixando vértebra por vértebra Último que sobe a cabeça Ok? Tudo bem? Deu pra aquecer um pouquinho? Oi, Delma Vamos lá, então? Pega o seu colchonete Pega aí o seu colchonete Agora eu vou tirar o comentário aqui Pode se deitar Organize o seu corpo Primeiro exercício A gente está utilizando a almofada ainda, certo? A gente vai colocar a almofada Entre os dois joelhos Ok? Os pés apoiados no chão Por enquanto é simples Vou deitar, ok? Eu vou inspirar Qual é o exercício? Inspira Solta o ar Quando você solta o ar Leva o umbigo agora lá no colchonete Desce Ok? Contraindo o abdômen E apertando a almofada Agora não mais com as mãos, lembra? Agora é com as pernas Tranquilo? Depois a gente vai trabalhar algumas evoluções desse exercício Certo? Então vamos lá Organize o seu corpo Braço do corpo Cabeça apoiada Ins Solta o ar Contraia o abdômen Leva o umbigo na coluna E aperta Quando você relaxar Você inspira Inspira Es O tempo de apertar é o seu tempo de expiração Inspira Relaxe Es Três Ins Es Quatro Cinco Ins Es Ins Es Mais dois movimentos Ins Es No último agora Você permanece A gente vai permanecer um tempinho Pressionando Respira Normalmente Solta o ar Contraia o abdômen Aperta Aí Mantenha apertado Mantenha apertado Respira normalmente Inspira Expira Sempre soltando o ar Contraindo o abdômen Segura Dez Nove Oito Aperta aí gente Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Deu Tudo bem? Beleza? Nossa Tá horrível A iluminação É Vamos lá Tranquilo? Próximo É uma evolução desse exercício Permanece A almofada aí entre os seus dois joelhos Une seus dois pés Tranquilo? Vai fazer uma mesinha Vai deixar O seu joelho flexionado A noventa graus Tudo bem? E quadril Flexionado A noventa graus Certo? Não deixa Calcanhar cair Permanece Não traz A coxa Perto Do seu peitoral Permanece Beleza? E a gente vai fazer a mesma coisa Inspirar Soltar o ar Contrair o abdômen Aperta Como se fosse aproximar os dois joelhos Ok? Aperta a almofada E relaxa Inspirando Vamos lá Inspirando 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 Solta o ar Aperta Não deixa A perna Aproximar Não deixa A perna Cair Inspirando 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 Aqui a gente Começou A recrutar Um pouco mais O abdômen Além do membro inferior Solta o ar Apertando Continua Continua Ins Só vou tomar uma aguinha Es Ins Es Mais dois Ins Es Ins Isso Isso Beleza Tranquilo? Ainda com a almofada aí Entre os seus dois joelhos Tranquilo? A gente vai Continuar Mais um exercício ainda Dessa ideia de apertar a almofada Só que agora a gente vai fazê-la Na posição de Prancha Aliás, desculpa De elevação pélvica Perdão Ok? Então como que fica? Primeiro a gente sobe E permanece A gente vai manter A posição Mantém a posição E aí eu faço A movimentação O exercício Proposto De apertar E relaxar Tudo bem? Durante toda a execução A gente vai permanecer Na elevação pélvica Tranquilo? Ok? Dicas Não deixe o quadril cair Sempre que você apertar agora Além de recrutar Membro inferior Abdômen Contrai o glúteo Tranquilo? Não deixa cair Beleza? Vamos lá? Então como fica o movimento? Primeiro a gente vai subir Inspira Solta o ar Sobe Ok? Tranquilo? Agarra o chão com os seus pés Não deixa o quadril cair Inspira Expira Eu estou expirando Contraindo o abdômen Apertando a almofada Contraindo o glúteo Ins Es Ins Es Três Continua mesmo o padrão de movimento e de respiração Quatro Ins Es Cinco Seis Até oito Ins Es Sete Ins Es Isso Muito bem Relaxa Inspira Solta o ar Vai descendo a coluna Encaixando no colchonete Tranquilo? Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos lá Agora eu passo novamente a almofada para as minhas mãos Tranquilo? Lembra aquele exercício de apertar? Ok? Que a gente fez em pé? Muito bem A gente vai retornar para ele Ok? Só que vai manter a mesinha da perna A flexão aí do joelho e do quadril Ok? Coluna apoiada Cabeça apoiada Calcula aí mais ou menos um palmo Da distância da almofada em relação ao seu peitoral Não deixa cair Não deixa aproximar Permanece Inspira Solta o ar Aperta E relaxa Inspirando Não deixa a perna cair Joelho apontando para o alto Não é para o lado Inspira Solta o ar Permanece Coloca energia Lembra Não é só com o dedo Não é só apertar o dedo Eu tento aproximar Palma da mão com palma da mão Contrair o abdômen Ins Es Ins Es Ins Es Ins Es Ins 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 Mais dois Ins Es Último Es Aí Relaxa um pouquinho Tudo bem? Deixa a almofada aí de lado Abraça um pouquinho o seu joelho Só para a gente compensar um pouquinho o movimento Respira Puxa o ar pelo nariz Solta o ar pela boca Muito bem, né? Como no outro exercício a gente trabalhou a progressão Nesse também nós trabalharemos a progressão Certo? Então fizemos o movimento Com a flexão de joelho e quadril Tudo bem? Qual vai ser a progressão? À medida que você apertar Você vai estender o seu joelho Duas opções Ou para cima Ou chutando para frente Tudo bem? Para cima Um nível de dificuldade Um pouco mais simples Embora não seja tão fácil de executar Ok? Para frente Um pouco mais difícil Para frente Mais direcionando para o chão Lembra Contrai bem o abdômen E segura bem sua lombar Ok? Para não aumentar a curvatura E você jogar A força Essa sobrecarga toda Na sua lombar Ok? Então fica assim Vamos lá Só mostrando o que eu falei Eu aperto Estendo Tudo bem? Aperto Estendo Ou Aperto E Estendo para frente Ok? Quanto mais embaixo Mais eu estou recrutando Mas é importante Realizar o movimento Com segurança Ok? Então cada um vai encontrar Uma forma aí Vamos lá Ins Es Ins Quando você inspira Além de relaxar o braço Você retorna A perna Retorna a perna Sem deixar cair Ins Es Ins Es Ins Es Ins Es Ins Es Lembrando, né? Ou para frente Ou chutando para o alto Ins Es Último Ins Ins Es Ae Tranquilo? Beleza? Só vou hidratar aqui Minha garganta Deixa um pouquinho a almofada do lado A gente só vai alongar um pouquinho Para eu fazer o próximo exercício Beleza? Deixa a almofada Uma perna flexionada A outra estendida A outra estendida Ok? Ponta do pé Para você Entrelaça os dedos Atrás Da coxa Do joelho Tenta manter o seu joelho em extensão Só isso Respira normalmente Ponta do pé Para você A gente realiza uma dorsiflexão Da articulação Tornozelo Não é ponta de bailarina É o inverso Permanece Antes da gente trocar o lado Tira Cabeça do chão Ombro do chão E tenta subir agora Escalar a sua perna Permanece Se conseguir chegar lá Na ponta de pé Chega Ok? Segura Ativa o abdômen Alonga Cinco Quatro Três Dois Um Flexiona o seu joelho Cabeça apoiada Inverte Inverte Estende Entrelaça os dedos Só isso Atraça o seu joelho Dorsiflexão De tornozelo Ponta do pé Para você Permanece Respira normalmente Só alonga Só alonga Muito bem Vai escalando Tira o tronco Tira o tronco do chão Isso Sobe Escala Aê Não tensiona o ombro Vai no seu limite Respeita o seu corpo Vai se desafiando Ao mesmo tempo Se respeitando Né? Mantém Em Cinco Quatro Três Dois Um Flexiona o seu joelho Pega a sua almofada Novamente O que nós faremos? No último exercício A gente estava trabalhando A extensão Né? Lembra que tinha a extensão Para cima E para frente Agora Eu permaneço Com a minha perna Para o teto Então eu chuto E permaneço Segura Então perna Lá em cima Ok? Beleza? A sua almofada Você vai posicionar Na sua perna E vai dar o apoio Com a mão Tranquilo? Então eu estou segurando A almofada Com as duas pernas E as duas mãos Essa é a posição inicial Do exercício Ok? O que nós faremos Desta postura? Eu vou tirar Um braço Vou tirar Um braço E a perna Contrária E eu permaneço Segurando A almofada Com a perna Que fica Tranquilo? A gente vai fazer Com qualidade Cinco Movimentos De cada lado Não vai alternar Vai permanecer Realizando Para o mesmo lado Depois a gente troca Ok? Só cinco Com qualidade Se for difícil Para não dar Não dá Então flexiona O seu joelho Mesma coisa Você vai Descer braço E perna Só que Retornando Ao movimento Com a flexão Do joelho Ok? Se der aqui em cima Vamos lá Meu aqui Braço direito Perna esquerda Ins Es Segura a almofada Não deixa ela cair Ins Es Dois Ins Es Três Ins Es Ins Quatro Quatro Es Cinco Beleza Utiliza a almofada E abraça O seu joelho A gente compensa Um pouquinho Para trocar o lado Alonga Balança Coluna De um lado Para o outro Certo? O meu foi Braço direito Perna esquerda Agora Organiza o seu corpo Aí E vamos Inverter Braço esquerdo Perna direita Ins Es Um Dois Três Quatro Solto Ar Último Cinco Beleza Tudo bem? Tranquilo aí? Certo? Podem se sentar Vamos nos sentar agora Fazer alguns movimentos Alguns exercícios Sentados Ainda Com a nossa almofada Deixa só Me recompor aqui Tudo bem? Estende As duas pernas Estende as duas pernas A almofada A gente vai tentar Passar A almofada Da ponta Dos seus pés Certo? Inspira Solta o ar Alonga Lá na frente Inspira Retorna Cresce a coluna Solta o ar Arredonda Alonga Ins Es Quando você for Você tenta Um pouquinho mais Tem que passar A almofada inteira Ins Es Ins Es Último Ins Es Permanece E vai empurrando Para frente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ok? Vamos lá Alongou um pouquinho? Tranquilo? Você vai posicionar Sua almofada Acho que eu vou ficar de lado Eu fiz observar Aqui Atrás Tá? E vai Pegar o cantinho Dela aqui E vai dar o apoio Com o seu glúteo Beleza? Tá aqui Ela vai ficar bem aqui Próxima a minha lombar Tranquilo? Vamos lá Então Pressiona Para ela não escapar Então senta Bem no cantinho dela O suficiente Para Ela não escapar Tranquilo? Flexiona o seu joelho Calcanhar apoiado Ponta do pé Apontando Lá para cima Bem? Joelhos para o teto Não é para o lado Joelho na largura Dos ombros Ok? Ó Vou segurar Atrás Do meu joelho Cotovelo Flexionado Inspira Solta o ar Faz um C com a coluna E vai Dando apoio Na minha almofada Estendendo Meu braço Ok? E retorna Beleza? Por enquanto Só isso Ins Es Qual é o meu limite aqui? Estendi Retorno Cresce Ins Es Ins Es Faz um C com a coluna Para descer Ins Es Movimenta Movimentação de coluna Mobilidade de coluna Inspira Solta o ar arredonda Leva o umbigo Lá na coluna Ins Es Último Ins Es Beleza Mesma coisa Permanece aí Reorganiza o seu corpo Ok? A gente vai utilizar a almofada aqui nesse formato agora Tranquilo? Mesma coisa Só que sem o apoio aqui das mãos Ok? Mesma amplitude Inspira Solta o ar Vai encaixando Dê o apoio Retorna Ok? Vamos lá? Inspirou Solta o ar Ins Es Faz um C com a coluna Faz um C com a coluna Ins Sem espaço Es Ins Ins Ex Ins Não dá o tranco para subir Aquele tranquinho assim Não dá Controla o movimento Ins Expira C com a coluna Cresce aqui em cima Solta o ar Contraia o abdômen Subiu Último Inspira Solta o ar Retornou Beleza? Tudo bem? Progressão dele A gente vai dando apoio Soltando o ar Controlando o movimento Até Descer completamente Então fica assim Inspira Solta o ar Vai dando apoio A almofada A almofada está para te auxiliar Dê o apoio Vocês vão sentir um alívio na lombar Leva o braço lá para trás Tranquilo? Retorno Retorno no braço Primeiro Solta o ar Cabeça Ombro Coluna Cresceu Ok? Permanece o joelho Em extensão Aliás Em flexão Perdão Vamos lá São duas respirações Então né Uma para descer Completo Soltando o ar Descendo Como o movimento é grandão Chega lá embaixo Inspira Concentra E a gente vai retornar Inspirou Solta o ar Secou a coluna Vai dando apoio Vai encaixando Cabeça Abraço Lá para trás Alonga Inspira Solta o ar Volta o braço Ombro Coluna Cresceu Inspirou 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 Lembra sempre De contrair O abdômen Levar o umbigo Lá na coluna Continua Mais dois Movimentos Último Completo A gente termina Lá em cima Beleza Última Progressão dele A gente está trabalhando Então se vocês perceberem Com progressão De exercício Começa Um exercício Um pouco Mais simples E a gente vai Modificando ele E aumentando O nível De complexidade Ou de dificuldade Vamos lá Vamos lá Mesma coisa Só que agora eu estendo O meu joelho Ok Agora é a extensão Não é a flexão Estendeu Os pés aqui na largura dos ombros Na linha dos ombros Certo? O que muda? Quando eu retorno aqui A gente alonda Ok? Então eu vou juntar Aquele alongamento Que a gente fez Ok? Vou manter a almofada Aqui atrás Organiza aí Então como fica Eu alongo Retorno Inspira Solta o ar Vai encaixando Vai descendo Desce Estende o braço Lá atrás Duas respirações De novo Inspira Solta o ar Faz um movimento Inverso Braço Cabeça Ombro Coluna Quadril Alonga Beleza? Lá de baixo A gente já Está aqui no alongamento Recupera Inspira Solta o ar Desceu Alongou Inspira Solta o ar Movimento Inverso Alonga Isso Recupera Inspira Solta o ar Três Mantém Mesmo padrão De movimento E de respiração Quatro Retoma Cinco Retoma Faz um seco A coluna Alonga Retorna Sol ou do ar Seis Mais dois Completos Retornou Retornou Inspirou Solta o ar Alongou Inspira novamente Coordena Movimento Respiração Contração Último Alinha E A gente vai terminar lá em cima Inspira Solta o ar Alonga Alonga Permanece Cabeça entre os dois braços Cinco Cinco Quatro Três Dois Um Retorna Vamos lá Vou tirar aqui a minha almofada Vou acertar Vamos lá Flexiona Cruza suas pernas Cruzou Alonga lá na frente Respira Relaxa os ombros Subiu Inverte a posição Alonga lá na frente Mantém Cinco Quatro Três Dois Um Vai retornando Mão no joelho contrário O outro braço Sobe E Alonga Lateral Segura Respira normalmente Peito pra frente Não é pra baixo Abre bem Retornou Muito bem Inverte Alonga Segura Cinco Quatro Três Dois Um Muito bem Retornou Entrelaça os dedos Cresce Estende o braço Braço em direção ao teto Cresce Respira Inspira Solta o ar Relaxa os ombros Relaxa os braços Mãos no seu joelho Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Inx Ex Inx Ex Ex Pra trás Pra trás Pra trás Pra frente Pra frente Desce Tudo bem Pessoal Vencemos Mais uma Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tudo bem Vem aí Vamos voltar aqui Oi gente Tudo bem Deu certo Finalizamos De um material De um material Que a gente tem Em casa Né Facilmente Aí E Que bom E a gente consegue Transformar esse material Aí Utilizá-lo Para a nossa Prática Obrigada Obrigada Orivaldo Valeu Ernestina Amarelena Um beijão Obrigada Saudades De todos Vocês Gente Então é isso Fica o meu abraço Aí Virtual Pra vocês Obrigada Vanda Obrigada Pela participação De vocês Né Eu sempre falo isso Sem vocês aqui Isso não faria sentido Né Nossa missão aí De levar um pouco De movimento Pra casa De vocês Tão importante Né Chama a família E compartilha A nossa agenda Compartilha As nossas lives Lembrando que Nossas lives Aqui no face Tanto aqui no face Como no vizinho No instagram Elas ficam gravadas Não só no feed Mas também elas Vão para Nossa página Do youtube Beleza Então quer refazer Alguma aula Gostou Ah envia pra alguém Manda pra alguém Tá bom Então é isso Obrigada Bom final de semana Pra vocês Vera Valeu Saudades também Obrigada Delma Obrigada pessoal Um abração aí Pra todos Bom final de semana E lembrando né Semana que vem A gente permanece Com a mesma Mesmo cronograma De aulas Bom Segunda Quarta E sexta Segunda Quarta Sexta Ah Marielena Aí Marielena Marielena Agora está faltando Sua live Com o violão É Preciso treinar Um pouquinho mais Pra E vencer Esse obstáculo Da vergonha Porque Ainda não é uma coisa Que Estou aprendendo Né Marielena Estou aprendendo Por enquanto Vocês vão me acompanhando Aí nas minhas redes sociais Tá bom Mas vou me preparar Quem sabe Logo Quem sabe Logo Rola uma surpresa Tá Um abração Valeu Tchau Tchau Gente Bom final de semana Então é Semana que vem Segunda Quarta Sexta Segunda Às Dezessete Horas Quarta Às Dez E Sexta Às Oito Tranquilo Um abraço Aí pra vocês E até A próxima Semana que vem Estou por aqui Novamente Valeu Marielena Um abração Beijão Gente Tchau Tchau Tchau